Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e galera, hoje eu resolvi fazer, né, ressuscitar igual um zumbi, igual um crimson head, ressuscitar o nosso quadro Database Responde. Fiquem tranquilos, o nosso Database Responde vai voltar a ser uma recompensa, recompensa para os nossos apoiadores, mas eu decidi fazer uma, pra voltar com o Database Responde, fazer uma versão pública do Database Responde, então hoje eu pedi pra galera mandar algumas perguntas no Twitter pra gente poder selecionar o Guvas e responder aqui pra vocês, beleza? Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, você pode até também deixar comentários a respeito das perguntas aqui, qual que você gostou mais, dando a sua opinião também sobre as perguntas, as minhas respostas também. Enfim, gente, todo o seu feedback, todo o seu engajamento me ajuda muito pra que o canal possa continuar crescendo aqui no YouTube. Este vídeo é apoiado pelos nossos queridos parceiros da loja FoxDie. Acesse foxdie.com.br pra conhecer o seu catálogo de produtos incríveis para gamers e entusiastas da cultura pop em geral. Produtos Razer, Corsair e lindas camisetas da Chico Rei você encontra pelo melhor valor do mercado na foxdie.com.br. Ah, não esquece de usar o nosso cupom de desconto, DATABASE10, pra que o preço final da sua compra seja ainda menor. E a FoxDie também está com frete grátis pra várias cidades. Quem sabe a sua não tá no meio? Aproveite e boas compras! Bom, eu vou começar com a primeira pergunta que foi mandada pelo pessoal do Humans of Resident Evil fanbase. Moni, qual música com letras você mais gosta em Resident Evil? Saudade, do 2 Remake, Pray, do 5, Go Tell and Roadie, do Resident Evil 7, Bersuze, do Cô de Verônica ou alguma outra? Então, eu amo Pray, eu acho a letra maravilhosa, eu acho uma música mega emocionante. Quem assiste o making of do Resident Evil 5, que até tem aqui no canal, sabe que os produtores ficaram super emocionados, a cantora é maravilhosa. Não tem como ser diferente, é uma música incrível, mas eu preciso dizer que Bersuze tem um lugar aqui no coraçãozinho que, gente, Bersuze me remete a um dos meus jogos favoritos, que é o Cô de Verônica, que eu amo. Muitas músicas, não só no Cô de Verônica, mas, por exemplo, no 2 e tal, tem vozes de ópera e tudo, eu gosto bastante. Bersuze é a minha favorita, porque descreve muito bem a Alexia e o Alfred, muito bem, entre aspas, mas eu gosto muito dessa relação, essa canção de Ninar deles e tudo, eu acho muito bonitinha, muito legal. Meu sonho é um dia ficar milionária, daí eu posso comprar a caixinha de música, tem, gente, é raríssima, uma caixinha de música feita no Japão que fica tocando Bersuze, tipo quando eles, quando você coloca o disquinho lá e que fica tocando, então. Eu acho que Bersuze é a minha favorita mesmo, não tem muito jeito, porque a Alexia é muito incrível. E, inclusive, eu falei que o Cô de Verônica é um dos meus jogos favoritos. No meu top 3 de jogos favoritos, um dos primeiros top 3 aqui do canal, eu falei quais são meus outros jogos favoritos, mas o Cô de Verônica é um desses três. A próxima pergunta que eu selecionei aqui é do Ale Zord, e ele disse Olha, Lê, eu acho que, na verdade, demorou, né, porque como ela é uma das protagonistas, junto com o Chris, com o Leon, faz muito tempo que ela tá desaparecida, e eu acho que tá demorando demais pra eles trazerem a Jill de volta. Então, sei lá o que eles estão preparando pra esse retorno triunfal, eu espero que seja triunfal, pelo menos, né, que faça jus ao protagonismo da personagem, né. Então, eu quero muito ver a Jill de novo, e eu gostaria muito de ver a Jill interagindo com o Leon, porque a gente não tem nenhum jogo que mostre uma interação entre os dois, né. A gente tem o Chris e o Leon, por exemplo, eu gostaria de ver muito ela interagindo com o Leon. Era a minha fanfic, né, do Resident Evil 8, Jill e Leon como protagonistas, né. Inclusive, tive que descartar uma pauta daqui do canal de que personagens eu gostaria de ver retornando no Resident Evil 8. Era, tipo, o top 3 de personagens que eu gostaria de ver no Resident Evil 8, que era Jill, Leon e Mia, né. Como personagens jogáveis, digamos assim, ou como os principais, né. Tipo, o enredo em volta da perspectiva deles, né. Mas, enfim, não aconteceu, né. Pelo menos a Mia, eu acertei, entre aspas. E falando na Mia, tem uma pergunta aqui do Clisman, que é membro do canal, e ele perguntou o que eu acho da cena em que o Chris atira na Mia. Será que isso foi só uma jogada de marketing da Capcom de impressionar os fãs? E talvez na versão final isso não acontecer realmente, podendo ser apenas uma imaginação do item? Clisman, eu espero que não. Eu acho que quando você coloca uma cena que é extremamente chocante, e aí depois você justifica como, Ai, nossa, o personagem estava dormindo. Ai, o personagem estava sonhando. Ai, o personagem estava imaginando. Cara, eu acho isso um recurso muito barato e muito podre, assim. Porque você cria uma expectativa em cima, né, do seu público, de que aquilo vai acontecer. Você vai preparando e, cara, é equivalente, deve ser equivalente a uma broxada, assim, né. Então eu acho assim, se for pra ter a cena do Chris atirando na Mia, eu acho que podem haver variações de Ele atirando nela grávida, ou atirando nela, ou ela morre, ou atirando nela e ela sobrevive. A gente não sabe em quais circunstâncias exatamente. Até porque o pessoal que testou, né, no Ambassador, tem muita gente com informações discrepantes, Que fala que em uma cena aconteceu tal coisa, na versão deles, e na outra versão, na build que a outra pessoa testou, Era um pouco diferente. Então, acho que podem ter, pode ter alguma variação disso, mas eu acho que ele vai atirar na Mia, sim. E isso não quer dizer que ele é um vilão, tá? Eu já falei sobre isso na minha teoria sobre o Chris estar sendo manipulado. Inclusive, eu sempre faço a brincadeira de que o Chris, ele é tão influenciável, tão manipulável, Que se você falar assim pra ele, Chris, tem um negócio aqui no seu queixo. Aí ele olha assim pra baixo e você faz, ó, na cara dele. Eu sei, é brincadeira de criança, porque... Desculpa. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, é isso aí. Próxima pergunta é do Eric Ramalho de Lima. E ele perguntou, Moni, se a Alex Wesker é dona e criadora da The Connections? Isso foi uma teoria minha também, né, que eu coloquei aqui no canal. Eu gravei em live e deixei como vídeo. Também vou deixar na descrição, nos cards e tudo. De qualquer forma, tá na playlist de tudo relacionado a Resident Evil 8 ao Village, tá, gente? Quem estaria por trás da Umbrella Azul? É possível que seja algum parente herdeiro do Spencer? Já que a empresa foi restabelecida após sua morte? Eric, eu acho que pode ser. E isso traria, na verdade, um plot descartado do Resident Evil 4, onde dois filhos do Spencer meio que disputariam o seu legado e tudo mais. Então, talvez seja esse filho, né, disputando com a Alex, né, quem vai ficar com as coisas do Spencer, né, gente? Porque é aquele negócio, né, rei morto e reposto, né, como diz a minha mãe, né? Mas isso era quando os crush me davam fora. Daí, tipo, minha mãe falava, ah, rei morto e reposto. Arruma outro crush. Não crush, né, gente? Coisa de crush é coisa de jovem. Na minha época, não tinha crush. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Talvez eles estejam disputando o poder. Então, a The Connections, dentro dessa teoria, seria como se fosse uma Umbrella clandestina, né? Tem ligações, conexões com a Umbrella, enquanto que a New Umbrella é o retorno da antiga Umbrella, né? Sob a fachada de Ceboazinha, né? De estar hoje combatendo o bioterrorismo. Eu acho que eles influenciaram o Kreeze, inclusive. Acho que são eles que estão manipulando o Kreeze, inclusive. Referente à pergunta anterior que eu respondi. E poderia ou ser um parente, né? Um herdeiro do Spencer, né? Um filho, alguma coisa assim. Ou, de repente, executivos, né? Antigos executivos mesmo da Umbrella, que pediram a recuperação judicial, a concordata, ao governo em 2007, de acordo com os arquivos do Resident Evil 7, né? Na hora Hero, que é a DLC gratuita do jogo. Próxima pergunta é uma pergunta polêmica do Vinícius G. Miranda. Ele perguntou qual a sua opinião sobre dividir as linhas temporais de Resident Evil, uma seguindo a linha dos remakes e a outra seguindo a linha temporal atual. Eu já falei pra vocês que eu tenho uma teoria, na verdade, de que Resident Evil tá sendo Steins Gate-zado, né? Se você não viu essa teoria maluca, né? Tipo, gente, é totalmente maluca. Como diz minha professora de japonês, né? Um beijo pra minha sensei maravilhosa. Tem que puxar o salvo da sensei, né, gente? Brincadeira. Mas, na minha teoria, como diria minha professora, você tem que dar aquele gole forte no chá de cogumelo, né? Então, pra você poder entender. Mas, basicamente, o Steins Gate é um anime com linhas temporais e tem um ponto, tem os pontos de convergência. Onde tem coisas que, seja qual for a linha temporal, essas coisas vão acontecer, ou mais ou menos isso, assim, né? Mas são coisas que você não pode mudar. São coisas que vão acontecer de qualquer forma, né? Naquela linha temporal. E os pontos de convergência, na minha teoria, seriam alguns pontos em que, de qualquer forma, seja a linha temporal que for, essas coisas são obrigatórias de acontecer em Resident Evil. Exemplo, o Birkin criar o D-Virus, depois o Birkin se infectar com o D-Virus e infectar a filha, e aí ele morrer, por exemplo, né? Ser derrotado. Então, esses são os pontos de convergência. O que vai acontecer no meio, aí seriam linhas temporais diferentes, né? Mas seria mais ou menos isso. Não curto a ideia, mas, enfim, né, gente? Eu não sou nada lá na Capcom, eu sou só uma mera fã, né? Que resolveu ter um canal pra dar uns pitapos, né? Dar uns... Dar meus palpites aqui, né? Minhas opiniões, que às vezes o pessoal me xinga por elas. Mas, enfim, né, gente? O canal é meu, faço o que eu quiser, brincadeira, se você quiser fazer diferente, faça o seu próprio canal. E vamos ver qual vai ser agora o próximo ponto de convergência, né, gente? Se esses remakes, eles vão parar no 4, né? Porque estão falando de um possível remake do 4, a gente, inclusive, fez live sobre isso aqui, depois vocês vejam. Procura aí, né, no canal, posso deixar nos cards também. Então, tem bastante coisa pra vocês verem, né? Mas, pode ser que pare no 4. Até porque, se o 4 e o 8 estão sendo desenvolvidos ao mesmo tempo, e com uma temática parecida, eu acredito que eles vão usar muitos assets e tudo. E eu não sei se eles vão fazer remake do 5, por exemplo. Acho que o Code Verônica é capaz que eles façam. Mas o 5, eu já acho que ele tá muito dentro do objetivo, né, deles, assim. Não sei se o 5 e o 6 entram. Então, eu acho que vai parar, talvez depois do 4, façam do Code Verônica, e aí pare os remakes. Eu quero, pelo menos, eles intercalem, né? Entre remake e reimaginação, chamem do que eles quiserem, né? Não vou nem entrar mais nesse mérito aqui, porque esse assunto me deixa pistola. Mas, eu espero que, pelo menos, eles revezem entre jogo novo, um spin-off novo, de qualidade, por favor. E aí, um remake. Então, um jogo novo, um remake, um spin-off, um remake. E vão, pelo menos, fazendo isso. A próxima pergunta é do Eduardo Ripoll. Boa tarde, Moni. Tem um vídeo seu que você fala que o Albert não sabe da existência da Alex, só que no Revelations 2, a Natália mostra pro Barry um quadro com a Alex e o Albert juntos. Como isso é possível? Eu te adoro. Obrigada, Eduardo. Eu acho que talvez eu não tenha me expressado muito bem, mas é que no momento em que o Spencer conta pro Albert que ele era a única criança Wesker viva, ele não sabia da Alex. Naquele ponto, 2006, quando acontece a morte do Spencer, o assassinato do Spencer pelo Albert, ele realmente não sabia da Alex, né? Em algum momento, ele pode ter tomado conhecimento, tanto é que a Alex tem o Uroboros, pesquisas com o Uroboros, no laboratório lá da ilha, do Revelations 2. Não é que ela tem o Uroboros, tá, gente? Ela obteve a amostra do Uroboros. Quem procurou quem? A gente não sabe. A gente não sabe se houve um encontro entre os dois. Porque, na verdade, o quadro parece muito mais uma pintura do que... Não é uma foto, né? Então, tipo, não é que eles tiraram uma foto, fizeram uma selfie lá, tipo... Não, não foi exatamente isso. Mas, talvez, ela tenha tido esse desejo de representar como se ela e o Albert fossem os herdeiros dos planos do Spencer. E aí, como o Albert falhou, agora cabe a ela, né? Criar uma raça de seres humanos superiores, onde ela vai ser uma deusa e ela vai transcender e vai ser imortal e tudo vai ser lindo pra ela, no caso, né? Então, eu acho que é isso, assim. A gente não sabe em que momento acontece. A gente não sabe se eles realmente se encontraram fisicamente ou só se eles mantiveram contato pelo zap. Pelo zap é ótimo, né? Pós-morte do Spencer, o Hasker morreu em 2009. Então, eles tinham ali três anos. Dois anos, vai. Dois anos pra fazer contato. Em dois anos, muita coisa pode acontecer, né? Então, de alguma forma, ela obteve amostras do Uroboros. Talvez depois que o Hasker faleceu, ela tenha obtido essa amostra de alguma forma ou ele mandou pra ela alguma coisa assim, né? Tipo um plano B pra ela assumir esse lugar caso alguma coisa acontecesse. Não acho que é o caso do Hasker, né? Mas a gente só pode especular no momento, né, gente? Porque tomara que se a Alex for mesmo a vilã do Village do 8, a gente tenha mais explicações sobre isso. Sobre esse contato que ela teve com o Albert, né? Se ela teve o contato mesmo, ou se foi, tipo, culturas que ela fez, né? A respeito, tipo, como se fosse... Retratando, né? Eu tava com a palavra portraying em inglês, né? Retratando ela e o irmão dela, que eram as crianças Haskers sobreviventes. Gente, eu vou pegar mais uma perguntinha aqui, tá? Porque a galera mandou muita pergunta e esse vídeo já tá ficando gigantesco e não era o objetivo de fazer esse vídeo gigante. De repente, depois eu faço um outro vídeo respondendo mais perguntas, né, dessa thread do Twitter aí. Mas é uma pergunta da Mai. Ela pergunta assim, Mãe, eu vou... Minha resposta vai soar um pouco polêmica agora. Mas, assim, eu acho que o Chris, de fato, tem sido um dos personagens mais bem trabalhados atualmente, porque o Chris, ele vem numa... Numa queda de humor, né? De espírito, digamos assim. Então, no remake, por exemplo, a gente vê ele rindo, né? Dando risada na cara do Asker. Já no Codiveroni, que ele já tá bem mais sério. Daí a gente vê ele no 5, um cara confiante, mas sério também. No Revelations, que se passa antes do 5, ele, tipo, não dando muita conversa pra Jessica, né? E no 6, ele tendo aquele ponto de virada dele, né? Aquela humanização dele de, tipo assim, soldado também se frustra. Soldado também tem medo de morrer. Porque a pessoa, quando tem uma perda, ela sofre um fardo psicológico. Ela adquire um fardo psicológico muito grande. Inclusive, a gente fez um podcast que ficou maravilhoso. Olha, gente, modéstia à parte, né? Porque eu não fiz sozinha, né? Então, não fiz o filho sozinha. O podcast sobre análise psicológica do Chris, feita com a galera da Pagé Digital, com o psicoterapeuta Giovanni Lucena, ficou simplesmente do... Ai, caceta! Eu ia fazer um cara... Ficou incrível, cara. Ficou maravilhoso. Recomendo que vocês ouçam. Vai, tipo, enquanto você tá lavando a louça, enquanto você tá arrumando a casa, enquanto você tá, sei lá, formatando o computador, bota no celular, tá? E ouve esse podcast, porque é uma aula de psicologia, é uma aula de desenvolvimento de personagem. E eu acho que o Chris, ele entrou nessa onda de não sou um herói mesmo, né? Foi uma coisa que a gente até falou no podcast de não sou um herói mesmo, tá? Se um dia eu fui elevado a esse status, eu não quero mais. E ele tá meio que indo no automático agora, né? Tanto que ele chega ao ponto de matar a Mia, né? Sem nem questionar. Pelo menos é o que dá a entender no trailer, né, gente? Até o momento da gravação desse vídeo. Tô gravando esse vídeo. 25 de junho de 2020, né? Quem for assistir no futuro, né? Comenta aí. Vim do futuro é... E o spoiler do Resident Evil Village do oito do que acontece com o Chris, né? Mas basicamente eu acho que é isso. Não acho que ele é um vilão, né? Inclusive, já respondendo a pergunta, teve uma pergunta aqui de... Na verdade, muitas pessoas perguntaram isso. Se eu acho que o Chris vai ser um vilão. E eu não acho que ele é um vilão. Eu só acho que ele é não-herói, né? Também não acho que ele é anti-herói. Ele só não é herói, né? Ele era aquele personagem onde a moral está acima de qualquer coisa. A justiça feita do jeito correto está acima de qualquer coisa. E ele vai declinando isso, né? Então, eu acho que é isso. E os outros personagens estarem bem trabalhados ou não, uma coisa que eu quero ver é um desenvolvimento melhor do Leon, por exemplo, e a saúde mental dele. Porque a gente vê que, por exemplo, no Demination, ele não está bem. No Resident Evil 6, a gente tem vários momentos do Leon em que ele está ofegante. Ele está, tipo, com barba começando a crescer. Ele não está bem. A gente vê no Vendetta que ele está enchendo a cara. Ele não está bem, né? Esse personagem, ele começou também como um cara que era verde, né? Ele era fresco na série. Ele era, tipo, o primeiro dia de trabalho. E ele já passou por tanta coisa também que ele mesmo está se questionando também. Ele chegou no ponto do Chris de se questionar, putz, o que eu estou fazendo aqui? Tipo, mais um dia, mais uma terça-feira matando arma biológica, né? Perdendo pessoas também. No Vendetta, isso é um pouco mais explorado. Porcamente, porque o Vendetta é porco, é feito de forma porca, né? Mas é igual no Guerra Civil, em que as consequências começam a bater na porta desses personagens. E eu acho isso muito interessante. Eu quero ver mais bem trabalhado em Resident Evil, né? Porque eu acho que é uma série em que os próprios fãs, por exemplo, os fãs mais velhos, estão começando, cresceram junto com a série. Então você começa igual o Leon, no seu primeiro dia de trabalho, e aí você já está tipo, mano, que loucura, né? Tipo, socorro, né? Tipo, socorro, porque minha mente, minha saúde mental já foi, né? Está no bico do corvo. Ou já foi. Já foi para o saco. Bom, comentem aí embaixo o que vocês acharam das perguntas, das respostas. Não esquece, né, de também seguir lá no Twitter, porque eu posso fazer mais threads assim, ou depois eu vou fazer um outro vídeo respondendo mais perguntas dessa thread também. Então, já segue lá, segue no Insta também, todas as nossas redes sociais vão estar na descrição, então não esquece de seguir, tá, gente? Não esquece de apoiar o Database também, seja lá no padrim.com.br barra residentivodatabase, seja sendo membro aqui no canal do YouTube também, clicando no botãozinho Seja Membro. Se você quiser dar um sub para a gente lá na plataforma concorrente do YouTube, que o YouTube é ciumento, a gente não pode falar o nome, mas está o link na descrição, também nos ajuda, né? Então, qualquer forma que você decida apoiar, assinar o nosso conteúdo, a gente oferece recompensas, é claro, e isso ajuda para que a gente possa dar continuidade ao nosso projeto e ao nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri